Você está no programa Alma, querida. Nós estamos de volta e eu prometi que falaria sobre como é que você passa confiança para o seu bebê. A Melanie Klein, que é uma psicanalista da época do Freud ainda, ela explica muito bem isso, que a criança quando nasce, ela traz uma especificidade de agressividade e afetividade. E a agressividade da criança, ela põe no mundo e o mundo então fica hostil e a criança se sente muitas vezes agredida pelo mundo, com a própria agressividade que ela traz. É interessante como é que uma psicanalista do tempo do Freud podia falar uma coisa dessa, né? E não falar de reencarnação, que a gente nasce, é claro, com essa especificidade de amor e de ódio em função das vidas passadas. E como é que as mamães podem ajudar? A criança quando ela fica com medo, ela começa a gritar e ela então tem uma sensação de que ela está pondo o ruim dela no mundo. Se a mãe fica desesperada e às vezes a mãe começa ai meu Deus, ai meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? A mãe começa a sacudir a filho ou filho, a filho ou filho para lá, para cá, também em desespero. Ela passa para a criança uma mensagem, está vendo? Eu sou mesmo uma porcaria, eu sou de enlouquecer, porque veja como é que a minha mãe ficou louca. Agora se a mãe se mantém serena, tranquila e dizendo, filhinha, mamãe está aqui, mesmo que a criança esteja chorando em desespero, mamãe está aqui, mamãe está aqui, sempre serena. De repente a criança é como se ela pensasse, ah, mamãe está muito bem, ela está tranquila, então eu não sou tão ruim desse jeito, então ela se acalma também. Então é importante você passar essa tranquilidade, você ter serenidade e passar para a sua filha. Tem aqui o e-mail, esse vem de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo. Bom dia doutor Adão, tenho uma dúvida em que fico um tanto encafifado. Olha lá, quanto tempo não ouvi essa palavra, viu? É quando acontece de pensarmos algo e não conseguimos expressar, fazer-se entendido pelos demais, sobre nosso ponto de vista, sobre o ponto de vista que tenho. E depois de já passado o momento, penso que poderia ter sido mais objetivo e com uma sintonia do meu pensar. Acontece também quando me predisponho a agir de determinada maneira e quando chega a hora de agir, não é aquela atitude que vem à tona. Gostaria de saber o que fazer para ter sincronia com o pensar e o agir. Obrigado, fique com Deus. Meu querido Anderson, ele não pede para omitir o nome, meu querido Anderson, queria dizer para você que isso é muito comum, as pessoas pensarem uma coisa e depois não consegue dizer. Muita gente se queixa disso. Na terapia então, no nosso consultório, estão sempre chegando pessoas que se queixam disso, que não conseguem falar, não conseguem se expressar, etc. Então, Anderson, o que você pode fazer em relação a isso? A primeira coisa é você procurar fazer um curso de expressão verbal, um curso chamado curso de oratória. Depois você participar de trabalho de grupos, você participar em grupos, aí você vai conseguir estar enturmado. Provavelmente você fica um pouco isolado e fica pensando em falar as coisas, mas sempre pensando que não vai dar certo. Então você pega e se omite. Não há necessidade de você fazer isso. É só você fazer esses treinamentos a que eu estou me referindo e você vai conseguir essa sintonia entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Obrigado pela sua sintonia. Paz e luz no seu coração. Agora tenho aqui o e-mail, esse vem de Angra dos Reis. Olá, boa noite Espírito Santo. Gostaria de saber qual a visão da doutrina espírita sobre a união estável de casais. Deus abençoa esses casais que vivem assim juntos, sobre o mesmo teto, mas sem se casarem? É claro que abençoa. Às vezes abençoa porque não é Deus que abençoa, é você que abençoa. É você que se sintoniza com a bênção de Deus. Não só por você ir ao cartório, à igreja ou ter um ritual qualquer. Isso não significa muita coisa. Mas seja o teu falar sim, se sim e não, se não. Pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disser você vai se livrar no dia do juízo. Então se você promete para alguém, assume o compromisso com alguém e que vai ficar com esse alguém e você se mostra um aviso a todos os amigos, esse é o casamento. Por que é que é o casamento? Por que é que se faz uma cerimônia, manda-se convites e tal, etc? Está dizendo, olha, fulano e Beltrano vão ficar juntos. Agora ele é dela, ele é dele. Agora, você faz isso sem ter uma cerimônia ou sem ir a um cartório, mas todas as pessoas com as quais você convive sabem que você assumiu um compromisso. Então você precisa cuidar desse compromisso. você precisa fazer com que esse compromisso seja válido. Então aí é o seu falar. Seja o teu falar sim, se sim e não, se não. O que passa disso é do maligno estar nas Escrituras. A outra coisa importante que você tem que levar em consideração é que muitos casamentos que são feitos no cartório, na igreja e tal, as pessoas não têm fidelidade, vivem brigando. Eu te pergunto, qual é o casamento que é abençoado? Aquele que fez uma união estável, teve vários filhos, criou todos muito bem? Ou aquele que tem o papel passado, mas não obra segundo a promessa que foi feita? Não respeita o parceiro, não respeita a parceira? Qual é o casamento que é abençoado? O primeiro ou o segundo? Qual é a união que é abençoada? Primeiro ou segundo? Então, para de pensar nessa história de, será que é união estável? Se você estiver num caso desse, aceite que a sua união é abençoada e agradeça a Deus pela bênção e pronto. Você está vivendo a sua vida de acordo com a submissão aos princípios de Deus. Aqui, meu nome é tal, vamos ver se depois eu posso falar. Adoro seus programas, aprendo muito com o senhor. Gostaria muito de saber como eu faço para falar com uma pessoa que veio nesta encarnação sem a possibilidade da fala. Estou falando da minha filha Camila, hoje com 27 anos, portadora de necessidades especiais, filha adotiva, com um quadro bastante desafiador de obsessão. Faz tratamento na casa espírita, gostaria muito de saber, conversar com esse espírito. Um grande abraço, tudo posso naquele que me fortalece. Ele repete, Paulo de Tarso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, Manuel Cícero, ele é de São Paulo. Manuel Cícero é de São Paulo. Como é que você faz para falar com a sua filha? Em primeiro lugar, você pode fazer Libras, linguagem brasileira de sinais. Ela também já deve ter feito, com a idade que está, já deve ter feito. Os mudos falam por sinais. A outra coisa que você pode fazer para conversar com ela, é você falar sozinho. Vai falar sozinho com ela. Você pode fazer isso até do seu quarto. Você reza, pede a Deus que te ajude, que você se entonizar com o seu mentor, seu mentor com o mentor dela e você com ela. Aí você pega e conversa com ela. Mas conversa com base numa literatura espiritualista, que seja isenta de interferência do ego seu. Porque o que existe na realidade, quando nós queremos falar com alguém, eu já expliquei para algumas pessoas, fala com seu filho quando ele estiver dormindo. Mas é para você falar a coisa certa e não, olha, mamãe quer que você seja isso, você seja aquilo, você seja aquilo outro, você seja aquilo, então vai lá e fala dos desejos da mãe e do pai. Mas se a criança está fazendo alguma coisa, ou o jovem, ou a pessoa, ou o adulto, está fazendo alguma coisa de errado, o que é que você pode fazer? Você espera quando ela estiver adormecida, ou mesmo quando ela não está adormecida, mas está longe, você fala sozinho. Você pega um dos livros, de preferência daqueles do Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Palavra de Vida Eterna. Pega um desses cinco livros e aí você vai para o seu quarto, você faz aquela prece que eu falei, abre o livro e começa a ler para o seu filho, ou para a sua filha, para o seu parceiro, sua parceira, para a pessoa que não quer te ouvir, para alguém que está em coma, para alguém que não pode ouvir. Você pega e lê aquela mensagem falando com a pessoa, olha fulano, Deus diz, ainda bem que você isso, isso, vai fazendo isso, lendo a mensagem para aquela pessoa a quem você está se dirigindo. Essa energia chega à consciência do outro e você acaba beneficiando-o e acaba se beneficiando também. porque a medida que você vai lendo, diz lá, aquele que perfuma alguém fica sempre com um perfume em si mesmo. Então é isso que você pode fazer. Eu acho que já me falaram da Valéria quando me pediram para fazer uma viagem até lá para fazer um seminário. Ela diz, Doutor Adão é com imensa alegria que venho ouvindo sempre os seus programas, os quais têm orientações tão esclarecedoras nos mais diversos desafios humanos. Eu gostaria, se possível, que pudesse, neste momento, o qual estou atravessando, de uma orientação. No meu último exame preventivo, deu suspeita de HPV. Imagine como isso me deixou sem ação. Senhor Adão, o que isso vem, o que isso tem de espiritual? Quais as causas físicas ou espirituais nisso? O que eu posso ter feito para estar com esse desafio nesta área pélvica e gineco? Muito grato, Valéria. Muito grato a Valéria. É a Valéria, lá do Recife. Bem, Valéria, Você está, diz você, atravessando um dos mais diversos, mais difíceis desafios humanos. E essa questão de você estar com HPV, que é uma coisa que ataca as mulheres. O que você pode ter feito? Você já sabe, minha querida, o que você pode ter feito. E isso aí é uma espécie de inibidor. O que você tem que se perguntar é, por que é que eu programei esse inibidor na minha vida? Porque isso, para a mulher, tem um problema muito grave, né? Por que é que eu programei esse inibidor na minha vida? Eu chamo de guarda e reio, para que eu não saia da estrada. Se você não tivesse HPV, como é que você se comportaria? Não sei se você é casada. Como é que você se comportaria no casamento, na sua relação com namorados, com noivos, como é que você, com as outras pessoas, o que é que você estaria fazendo? Provavelmente, você estaria desviando algumas pessoas das suas verdadeiras consciências. Então, o que é que eu posso ter feito para estar com esse desafio nesta área pélvica e gineco? Valéria, o que é que você pode ter feito? Normalmente, quando nós programamos uma limitação, é porque nós precisamos dessa limitação para, naquela área, não fazermos mais coisas erradas. Então, você pode ter consciência que alguma coisa você fez nessa área que você chama de gineco pélvica. Agora, tenho aqui, do José Carlos, aqui não diz de onde venho o e-mail. Gostaria que o senhor falasse sobre o meu desafio. Tenho constantemente pensamentos negativos comigo mesmo, do tipo, vou ficar sem pernas, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo, isso pode ser qualquer coisa. Os pensamentos ruins são só comigo, tudo que o senhor possa imaginar de ruim, logo a minha cabeça já está acontecendo comigo. Bem, meu querido José, se você é desse jeito, se você está nessa situação, imagine só o que você está criando para você, porque o medo, ele é uma espécie de aditivo da concentração. Você não consegue pensar, a gente diz assim, pense num bandido. Você não consegue pensar direito. Mas quando você pega e diz, passa um telefonema para alguém, amigo, eu estou morrendo de medo de tal coisa, me ajuda. Aí, o que é que você faz? Você tem um pensamento negativo e você pede ajuda. Aí, você criou coragem e pediu ajuda, aí você começa a pensar no positivo. Mas se você fica só com medo, o medo é um incrementador demais da mentalização negativa. Você fica pensando. Então, se você tem medo, faz uma coisa importante que eu costumo ensinar. Vê aquilo de que você tem medo, faça uma imagem daquilo que você tem medo, porque eu digo assim, você tem medo de alguma coisa, essa coisa é um poço de petróleo, ou seja, tem energia e está te pegando, a sua. Então, faça uma imagem. Se você tem medo de cobra, por exemplo, faça uma imagem de cobra. Depois, você pensa na cobra e pense no carro que você quer comprar. Pense na cobra e pense na namorada que você quer arrumar, no filho que você quer ter. Vai pensando, fazendo imagens daquilo de que você tem medo, ou que está tomando conta da sua cabeça, e vai mudando, sempre tirando a energia dali e pondo nas energias que são da sua eleição, nas suas metas. E olha, é muito importante nós termos uma relação de metas. Se você tem uma relação de metas, via de regra acontece alguma coisa que te deixa chateado, você fica com uma ideia obsessiva de uma pessoa que te chateou, fica sempre aquilo. Às vezes, essa imagem obsessiva é até do cara que te fechou no trânsito. Pega aquela imagem e transforma em coisa positiva. sempre. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você tem isso em mente, você fala, ah, isso está acontecendo, o que eu posso fazer de bom com isso? E você pode fazer de bom até coisas com o seu medo. Nós chegamos ao final de mais um Alma Querida. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana. Tchau.